Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que é Anime E vocês podem falar o que quiser do Kazuya Pode xingar ele, pode falar que ele é um frouxo, que ele é um budão Que é verdade, vamos ser sinceros Mas uma coisa vocês não podem falar Ou melhor, uma coisa nós não podemos falar Que ele é BV e que não beija ninguém Porque o cara já beijou todas as meninas desse anime A não ser ali a Sumirei, porque a Sumirei é a santa A Sumirei é pura, não pode macular ela, manchar ela com um beijo Mas já beijou a Mizuhara, no caso no mangá É, aquele beijo lá pra ressuscitar não valeu muito Enfim, já beijou a Mamichan na praia E hoje, aquele beijo gostoso e molhado na rua Que mano, eu orei pra os deuses desse mundo Fazer a vó do Kazuya chegar ali Imagina se a vó do Kazuya chega ali, mano Uma treta que isso ia dar, eu sei que não ia chegar Mas eu queria muito, mas muito que ela tivesse chegado Eu queria muito, muito mesmo Temos que reconhecer esse mel que o Kazuya é Porque faz todas as meninas puxarem ele pra dar um beijo nela, velho O cara deve ser um melzão Mas enfim, hoje nós vamos ver tudo o que aconteceu nesse episódio 9 aí Do anime Kanojo Eucarist Maso Antes de eu continuar aqui, ó Fortalece com o seu like, se inscreve aí Pra você estar ajudando aqui o meu trabalho a crescer Pra eu poder conseguir chegar a 100 mil inscritos Porque eu tenho um sonho de chegar a 100 mil inscritos Que eu ligo aqui, claro, pra quem ele Boto do ladinho ali do quadro da presidente É meu sonho, né moral? Então se inscreve aí, por favor Dá essa moral aí E deixa nos comentários também Pra poder fazer o vídeo enganjar, tá bom? Então, sem mais enrolação Bora pra esse vídeo A gente já começa com a vó aqui do Kazuya ligando, né Falando sobre o aniversário dele e tal Que ele fala que vai comer peixe E tipo, o Kazuya, ele cria um peixinho, né E ele gosta muito de peixe Mas aí que a gente vê que ele realmente gosta muito de peixe Até pra comer, né Uma coisa bem estranha pra pessoa que gosta muito daquele animal, né Ele fala do aniversário da Mizuhara Aí a mulher já fica puta E já manda um misso ali na casa do Kazuya, né Olha essa explosão Mano, isso aqui é, assim Não vou falar que é muito errado Mas eu tô me perguntando como que isso aqui passou Porque vocês sabem que tem toda aquela história De Hiroshima e Nagasaki E isso é uma cicatriz Para os japoneses Isso é uma cicatriz ainda que pra muitas pessoas lá É uma cicatriz exposta Não é nem uma cicatriz, é um machucado É uma ferida exposta Porque ainda existem pessoas que nascem com problemas Por conta dessas explosões Então eles mandarem um misso assim E você pode ver que destrói a cidade toda Dá pra comparar Dá pra você poder fazer a comparação Então eu realmente não sei como isso aqui passou, né Porque visto que em outros animes Esse tipo de coisa assim Ela é bem censurada Pro pessoal não associar Com o que aconteceu ali Os incidentes que aconteceram em Hiroshima e Nagasaki Então eu não sei realmente como isso aqui passou, né É engraçadinho, é Mas eu não sei realmente como isso aqui passou Já fica puta pra caramba O Kazuya também já fica puta Tem a musiquinha Superman, Mizuhara Aí nós já temos a Mizuhara Mano, é por isso que o cara tá agamado Aí vocês falam que ela é muito boa Ao invés de largar a Mizuhara logo Como que larga o mulherão dele, gente? Não dá, velho Olha isso, mano Ela abre um espaguete Ela abre um espaguete ali E fica quieto Aí o Kazuya chamando com medo, né Pra falar com a Mizuhara Porque ele tem um baita medo dela e tal Aí isso aqui é uma coisa que, cara Isso aqui me incomoda um pouco Me incomoda Porque aqui a gente sabe que a Mizuhara Não tem nenhum interesse amoroso no Kazuya É como se ela não quisesse perder a pessoa Que tá atraída por ela Então fica meio que dando esperança, sabe E isso me incomoda bastante É ver a Mizuhara, uma mulher tão séria Tão madura Dando esperanças, entendeu Há um cara que ela tem certeza que tá afim dela Porque aqui a Mizuhara sabe muito bem Que o Kazuya gosta dela Tá apaixonado por ela A mulher sabe quando o cara tá gostando dela ou não Então vê ela dando esperança pro Kazuya Acaba me incomodando um pouco E visto que ela não quer nada com ele Vamos ser sinceros Ela fala que vai ir pra chegar um pouquinho mais tarde Aí o Kazuya fica desesperado Aí a Ruka liga pra ele Ele atende, né Ele é... Gente, a Ruka é bonitinha, né Meu Deus do céu É um bebê pitão Caraca, muito gatinha, né Mas ele é burro, né É burro, né Em vez de ficar com... Não sei, a Mizuhara é muito gata, né Vamos lá Aí ele fala da festa do aniversário Aí a Ruka desliga na cara dele E aparece no outro dia, né Pra poder ir pra festa Porra, mas muito intrometida, né Pariu, mano Muito intrometida Na casa do Kazuya O Kazuya fala que não pode ficar abraçado Aí a vó do Kazuya tá ali Pai Fala da Ruka Aí nós vemos a Ruka tentando conquistar a família do Kazuya, né Fazendo várias coisas Pra conquistar Aí o Kazuya acaba no maior bronca nela, né Porque não sabe o que ela tá querendo fazer e tal Aí ela fala que tá querendo conquistar E que talvez ela pode contar, né A verdade Pra a família do Kazuya Que aqui a Ruka de agora, sim Realmente a Ruka de agora Falaria a verdade Ela contaria a verdade A Ruka do mangá, não A Ruka que a gente tá aí, né No mangá Nos capítulos mais atuais Tá um pouquinho atrasado Ela não Tá um pouquinho atrasada Ela... Ela realmente Ela não contaria Mas essa Ruka aqui Ela contaria sim E ela quase contou desse capítulo Ela só não contou Porque aconteceu alguns imprevistos, né E também por conta do roteiro, né Vamos ser sinceros Aí briga com ele Pai e bola Tá fazendo de tudo Aí vem uma Mizuhara no hospital Que isso aqui é muito triste Eu não sei se eles vão adaptar o arco Que a vó da Mizuhara vai falecer, né Que é o arco do filme Eu acho que não Acho Não tenho certeza Aí nós vemos uma Ruka bastante prestativa Ó Tem que agradecer a todo mundo Aí ele vai ligar pra Mizuhara E, mano Como que o Kazuya Não tem o número da Mizuhara, gente Eu sei que lá Pegar o contato Tem todo esse espaço, né Começa a namorar Pegar contato Essas coisas e tal A gente não Aqui a gente já manda nude primeiro Pra depois pedir pra namorar, né Mas mesmo lá sendo bem diferente daqui Será que o Kazuya ter, né O número da Mizuhara É por isso que a galera fica puta com o Kazuya Por conta desse tipo de atitude, né Porque, pelo amor de ação No número de telefone É porra Tá uma loucura, né Aí ele não consegue falar com ela E etc e tal Ele volta e vê ali a Ruka Conversando com a vó Isso aqui é uma coisa bem legal, né Que a vó do Kazuya Acaba vendo a Ruka Como uma pessoa legal, né Já que o Kazuya tinha mentido No começo Dizendo que era uma mentirosa compulsiva Aí a Ruka fala do passado dela Que é um pouquinho triste E o Kazuya não sabe Se ela tá falando a verdade ou não, né E aí, mano Essa cena aqui, mano Eu achei muito fofa Que a gente vê que a Ruka conseguiu Aquilo que ela queria, né Um pouco do amor da família do Kazuya Até porque ela contou Uma história bastante triste também E aqui, ela iria falar, né A Ruka iria falar aqui Ia contar a verdade Só que o Kazuya segurou a boca dela Que é uma coisa muito estranha, né Imagina Você tá com sua amiga ali Você puxa sua amiga assim E bota a mão na boca dela Pô Na hora eu já penso Tem alguma coisa aí, né Mas aqui eles são meio tanso, né E não pensam as coisas Aí fica todo nervoso e tal A Mizuhara liga na hora Quando a Ruka iria contar novamente, né Aí conversa Aí já deixou a avó do Kazuya A avó do Kazuya Tá esquecendo o que a Mizuhara ia Ou o que a Ruka iria falar Aí o Kazuya vai lá pra fora Pra poder atender a Mizuhara A Ruka toma o celular da mão dele Fala um monte de besteira Pra Mizuhara E que deixa a Mizuhara com ciúme, né, gente Gente, a Mizuhara Ela fica com ciúme Mano, e isso que caralho, mano É por isso, mano Que a galera topa o anime É por isso que a galera fica puta É porque tem um protagonista bobo Que toma as atitudes bobas E uma mulher que supostamente Era pra ser uma mulher forte Uma mulher mais madura Dando esperança pra um cara Que ela tem certeza que gosta dela Ainda fica assim Por causa É difícil entender Vamos ser sinceros É difícil entender E por isso a galera Acaba ficando puta E flopando, né, a obra Aí ela fala com a avó A avó ia ficar puta, né Já era de se esperar Que a avó ia ficar desse jeito Aí expulsa ela E ela queria ir pra festa Ela queria Ela só não foi antes Por conta da avó Porque a avó tava bem doente Aí ela chega ali Pega o táxi Pai, chega Aí a avó dela já muda na hora A mulher tem 77 anos Já pula ali pra cima Da Mizuhara, mano Como pode, mano Ela tinha que quebrar as costas E aqui é triste, né Ver a Ruka falando Que o jogo tava todo a favor dela E a Mizuhara com Com uma simples frase Conseguiu mudar todo o jogo a favor Aí eu fico pendo a Ruka Porque a gente sabe Que no final Ela vai ficar todinha E expõe a Ruka Vão sofrer E como fica a cara dele Só de saber do altar E a Ruka pensa Que foi besteira e tal E a Mizuhara continua, né Mudando o jogo a favor dela Porque a Mizuhara, né, gente Desculpa A Ruka é bonitinha Você bota a Ruka E a Mizuhara lado a lado Por quem você fica Claro que eu vou ficar com a Mizuhara Com certeza Se você fica com a Ruka Você vai ter uma mulher surrada Por raio da vida, né Tá fudido Tá fudido com a mulher surrada Aí vê que todo mundo Comece a matar a Mizuhara E a Ruka sai pra ir no banheiro E aí o Kazuya vai no banheiro E acaba encontrando com a Ruka, né Que, mano Gente 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 Olha isso Gente Gente Vai dizer que esse menino Não tem o mel do corpo, mano Vai Mano, não dá Gente, não dá É como eu disse Pode chamar do que ele for Mas ele não é bebê E ele é um garanhão O Kazuya é bonito Essa é a realidade Ele é um bom partido Uma pessoa bastante interessante Pra ter tanta mulher assim Querendo o cara E ele já beijou as três, mano As três beijaram ele Aí a Ruka beija ele E eu torci pra vó do Kazuya aparecer, velho Torci mesmo Ô, a Mizuhara Mano, eu torci Mas eu torci demais Mas, infelizmente Eu já sabia que no mangá Ela não ia aparecer, né Enfim, galera O capítulo acabou assim Eu te vejo a prévia Não, tem Tem uma prévia Ah, ela recebe a notícia Ela acaba recebendo a notícia Que a vó dela acabou piorando Mas, enfim, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não se esqueça de deixar o like Se inscrever aí Vocês vão estar dando uma moral aqui Pro meu trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui Tamo junto, meus otáculos lindos e maravilhosos Fui! Tchau!